Vamos conferir agora como anda o mercado internacional da proteína animal neste momento delicado em que vivemos com pandemia e conflitos no leste europeu. Está no ar o Giro Pelo Mundo. É pessoal, como se não bastassem mais de dois anos de pandemia do coronavírus, inflação global que acarretou em aumento nos preços dos combustíveis e dos insumos. E na crise no abastecimento de fertilizantes nos campos de produção no Brasil, agora tem os problemas e as consequências da guerra entre Rússia e Ucrânia. O mundo todo está vivendo momentos de incertezas. É gente, com isso, como tudo isso impacta no agronegócio brasileiro e na produção e no consumo mundial de proteína animal. Bom, eu vou agora até um dos nossos principais clientes à Europa para conversar com o nosso amigo, o Juliano Jubileu. Ele que é zootecnista e responsável pelas vendas da proteína animal da JBS e também da Seara no Velho Continente. O JJ, ele está sediado na cidade de Amsterdã, na Holanda, porém, neste exato momento, ele conversa com o Giro do Boi, com o Brasil inteiro, direto de Londres. capital da Inglaterra. JJ, muito bom dia. Seja bem-vindo novamente ao Giro do Boi, amigo. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos. Bom dia aos amigos que estão aqui. É um prazer que a gente volta no programa. Maravilha. Quer dizer, então, que agora parece que as coisas estão voltando ao normal, parece que a pandemia, de fato, se Deus quiser, está indo embora definitivamente. JJ, porque você está numa feira tentando vender a proteína animal brasileira aí para a Europa, é isso? Exato, Mauro. Hoje eu estou aqui em Londres. É uma feira aí, em Londres, que é focada pelo setor do food service. E, ó, a feira está cheia, está bombando, está tudo aberto. Realmente, eu tenho que ter que ser sós aqui, Mauro. E o que já tinha melhorado, né? Alguns países da Europa também estão começando a subir o que aí. Isso é muito bom, isso é muito promissor, né? Bom, antes de a gente falar agora desse exato momento e do ano de 2022, vamos fazer um apanhado de 21, JJ. Como é que foi o ano passado para vocês aí, complicado por causa da pandemia? Eu acho que o turismo é o que mais impacta, né, no fato da gente conseguir escoar com eficiência a nossa proteína animal no velho continente, é isso mesmo? Exatamente. E no Reino Unido. Então, assim, a gente conseguiu otimizar muito todas essas mudanças e conseguir fazer os mesmos que nós fizemos para a carne bovina. Eu acho que foi bom também, porque teve um volume menor de carne bovina resfriada, freitada. Isso foi bom para continuar acompanhando, para continuar aumentando os preços da nossa carne bovina. Então, assim, eu acho que 2021 foi muito bom. E 2022 vem aí com uma grande promessa. Eu acredito que 2022 vai ser um ano bem o promissor para todas as primeiras naquele ano. E no Reino Unido. Entendi. Parece que algumas feiras já começaram a acontecer, né, antes dessa que está acontecendo nesse exato momento em Londres. Isso, a gente teve aí uma feira muito boa, que aconteceu em fevereiro, que foi a GoCube, lá em Dubai, né. Foi uma feira muito boa, estava cheia também. Lá em Dubai, hoje, eles estão sem dúvida de descrição. Você vê que o pessoal está muito saudável também de voltar para as feiras, ter um contato pessoal, encontrar os clientes, poder sentar, conversar. Isso é muito positivo, né. Maravilha, maravilha. Aqui no Brasil também as coisas estão voltando a normal. Aqui, pelo menos no estado de São Paulo, já não há mais a exigência, a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos e fechados também, exceto essas coisas de transporte público, hospitais, essas coisas todas. Então, parece que está tudo voltando a normal. Bom, vamos falar de 2022, então. Rapaz, como se não bastasse essa pandemia que está indo embora, vem esse problema, desse conflito no leste europeu. E eu sei que você tem uma ligação muito forte com os países de lá, principalmente a Rússia. Como é que está o mercado da carne bovina, da proteína animal como um todo para o mercado russo? Parou tudo? Como é que está? Atualiza para a gente, JJ. Então, vamos lá, Maravilha. Realmente, aí, o ano começou, eu não estava no radar, né. Não, eu não estava. Então, o que existe hoje é em relação à Rússia, né. É um mercado que, querendo, não é um mercado importante para os produtores anuais, pôs a cair no brilho, a pôs a cair no brilho, no próprio frango. Nós estamos na PDF, e vamos fazendo alguns bolinhos consideráveis, mais bolinhos de frango, bovina um pouco menos, devido as habilitações, já sabem, que vai ser no Brasil. Falando de bovina, nós fazemos aí cerca de, na média, uma 60 toneladas por meio. Já o frango, a gente faz um pouco mais, cerca de 5 mil toneladas. Hoje, o que acontece na Rússia, né, o mercado interno, o local deles, excluído o preço. Mas, ao mesmo tempo, né, eles vão sofrendo muito com as sanções em troço, porque eles são venidos, porque eles estão ali em Marocan. O rubro, né, que é a moeda local deles, valorizou demais. Então, o poder de compra hoje, do importador lá, ele reduziu muito. Tem essa questão das sanções, né, então, assim, as sanções, eles tiraram aí a rússia do preço dos bancos, né. Tem 70% dos grandes bancos que estão fora do preço. Então, esse é um grande problema, porque a gente não consegue receber pagamentos, né, de preço. Ainda existe um 70% de bancos melhores que ainda conseguem fazer ali uma coisa. Dentro das sanções, além dessa questão bancária, teve toda a questão dos portos. Os europeus não estão mais aceitando fazer transbordos para levar os produtos até a rússia, né. Então, isso é um grande problema. Então, assim, hoje eu diria que o mercado, ele está parado, né. A gente vem acompanhando, a gente vê a questão dos preços. Tentando uma questão de contrenas que estavam na água, contrenas que estavam nos portos da rússia. E a gente está conseguindo fazer a gestão disso de uma forma utilizada, então, a gente está indo bem. Mas, assim, novos negócios, a gente tem explorado um pouco para ver o que vai acontecer para frente. E também sempre em contato com as companhias marítimas, aí, para entender como fazer, né. Chegar o produto lá. O grande problema é que existe muita incerteza. O conflito continua. A gente não vê que eles estão chegando em uma solução. Então, a gente tem que acompanhar de perto. Tem que entender o que está acontecendo no mundo, né. E a gente está seguindo ainda que um país rússimo cheio de pé. Entendi. Agora, essa guerra lá entre Ucrânia e Rússia também tem impactado o mercado na Europa como um todo, já que você atua nesse mercado inteiro, JJ? Enfim, tem que impactar. Se a gente pegar aí, por exemplo, a própria Ucrânia, mandava muito Ucrânia aqui para a Inônia, assim, eles mandavam, não sei o que, de 103 mil toneladas de grão, vai dar uma média aí de 8 mil toneladas de grão. Então, assim, é um negócio entanto, um negócio grande aí de produtos que não vai para mais outro na Europa, então é uma oportunidade para a lã. Além da carne que a Ucrânia mandava para cá, tem toda essa produção de grão, né. Então, quanto o Ucrânia, quanto o Ucrânia, eles eram grandes produtores de grão, eles não vão estar mandando os grãos para cá para alimentar os trânsitos da produção local aqui. Então, isso provavelmente vai ter aí um ajuste da produção local. Então, menos ofertas. Vai abrir mais espaço para o nosso produto em contato do Brasil, com certeza. E você tem também uma questão aí dos imigrantes, dos atividades que a gente vai estar dessa forma, que estão entrando na Europa. E esse pessoal todo vai ter que trabalhar, vai ter que comer. Então, assim, a perspectiva, né, infelizmente tem um conflito no meio, mas a perspectiva é muito promissora. Aqui na Europa. Outra pergunta para você, meu amigo JJ, é sobre essa questão dos fertilizantes, rapaz. A gente sabe aqui que os campos de produção de alimentos no Brasil dependem de pelo menos 26% dos fertilizantes aqui no Brasil, que vem exatamente da Rússia e de Belarus. E eu te pergunto, você tem alguma notícia para informar para a gente aqui no Brasil sobre a vinda ou não desses fertilizantes? Em que pé que estamos nesse sentido? JJ, por favor. Então, Mauro, isso aí é um ponto muito importante, né? A gente falou um ponto aí sobre o efeito da Rússia da Ucrânia, na relação à carne aqui na Europa, os grandes e os refugiados, mas isso é um ponto de fertilizantes, principalmente na Rússia, muito importante. Aqui, produtores locais da Europa já estão sentindo esse efeito, eles não estão recebendo fertilizantes, eles estão muito preocupados, eles não vão conseguir produzir alimentos, produzir alimentos aqui, para alimentar os frangos, os frangos, os frangos, os frangos, os frangos, os frangos dos frangos. Eu acredito que vai ser difícil a gente entregar a exportação, até mesmo pela consciência que vão sendo feitas pelos Estados Unidos e pela república. Então, eu acho muito difícil que a gente vai conseguir receber esses fertilizantes. Há um mundo que cria uma oportunidade nesse conflito, então, por exemplo, os frutos do Brasil, o Brasil, a Europa, por exemplo, mas você tem o fluxo aumentando muito rápido, né? Então, você vai ter o fluxo de produção aumentando, fertilizantes, você tem o fluxo dos grãos, se impacta muito na produção mundial, o próprio petróleo, né? Então, os frutos de frete aumentaram muito. Então, é um desafio, um desafio grande, a gente, no cenário mundial. Então, eu acho que é muito específico, acho difícil não conseguir ter acesso a esses fertilizantes. Mas a gente tem que achar muito os altos naqueles. Pois é, já a Europa já não está recebendo esses fertilizantes, ou seja, não é uma questão, um problema pontual só do Brasil. O mundo inteiro não está recebendo esses adubos vindos lá do leste europeu. E fica a dica aí, para quem quiser uma dica um pouco mais aprofundada, recentemente eu fiz uma entrevista com pesquisadores da Fundação MT, que eles orientam o produtor a fazer uma redução no uso de fertilizantes para essa próxima safra, não só de grãos, mas também de capim, para a gente fazer proteína vermelha, proteína animal, não só reduzindo, mas aproveitando a poupança que deixamos na nossa terra das safras anteriores. Está bom? Essa reportagem, essa entrevista, está lá no site do Giro do Boi. É uma medida imediata para até que a gente torça para que esse conflito, essa guerra, acabe o mais rápido possível. a torcida mundial, né, o JJ? Está me ouvindo bem, JJ? Opa, opa, maravilha. Bom, então para 2022, as notícias são boas e ruins ao mesmo tempo, é isso? É, eu sou muito otimista, eu acho que, mesmo com o título de texto dele, a gente vai conseguir aí, manter o nosso criamento de prejuízo, eu acho que o mundo vai precisar cada vez mais de proteína animal, proteína bem qualificada, que é aquilo que a gente tem aí no Brasil, que vem provando ano a ano, que a gente consegue produzir que a gente está bem ligado, a gente consegue produzir que está bem ligado, e também eu vejo muito positivo, principalmente aqui na Europa, porque na Europa agora, sem covid, a gente vai ter aumento de turismo, a gente vai ter aí o verão que vai estar chegando, então assim, eu vejo muito positivo, eu acho que vai ser um ano bem promissante o Brasil, Bom, eu gosto de bater um papo com o JJ, que ele sempre é otimista, pessoal, a gente tem que ser otimista mesmo, né, e está prevendo um mercado até interessante, apesar de todas essas adversidades, todas essas intempéries, né, mas fica aquele recado sempre, né, vamos fazer o nosso dever de casa, que é produzir alimento, para abastecer o Brasil e o mundo, que o restante vocês estão fazendo aí, por exemplo, participando de uma feira ao vivo, nesse exato momento, lá em Londres, na Inglaterra, e em outras feiras, que porventura, venha acontecer nos próximos dias, para tentar escoar o máximo possível a nossa produção de alimento aqui do Brasil, né, meu amigo JJ? É isso aí, a gente está tudo dedicado, forçado, e agregar valor àquilo que a gente está fazendo, como é que a gente está fazendo, produção animal com qualidade, seja na bovina, seja na franja, assim, o Brasil, ele é um produtor de alimento, é uma votação do Brasil, e a gente faz isso com muita qualidade, e como você falou, a gente não pode deixar de fazer, não pode ficar, a gente está sempre buscando a excelência, nessa produção animal, é uma coisa que a gente consegue fazer aí, muito bem, o Brasil é um produtor de alimentos fantásticos. Maravilha, obrigado, está lá, recebendo clientes do mundo todo, lá em Londres, muito obrigado por reservar um espaçozinho, nessa feira, para bater um papo com a gente aqui no Brasil, aqui no Giro do Boi, grande abraço, e boa sorte, no seu excepcional trabalho aí na Europa, JJ, venda bastante proteína animal para a gente aí. Muito obrigado, Mauro, obrigado, amigo, e mais uma vez, eu sou bem prazer, participar do mercado, do seu programa, trazendo informações do mercado, aqui na Europa, para iluminar, para vocês. Maravilha, obrigado, forte abraço.